A estrutura do curso é excepcional, ela dá um suporte muito bom, excelente em todos os sentidos, seja na estrutura, no material, a palestra, didática, tudo perfeito. A metodologia, ela segue uma linha bem tradicional, é o coaching puro, mas é o coaching que acho que deve ser aprendido da forma correta. Então não tem o que ser questionado. O treinador, simplesmente a palavra é excepcional, muito bom, é um profissional que sabe o que está fazendo, é muito competente e que simplesmente transmite para a gente todo esse conhecimento de uma forma muito natural. O apoio da Slack foi muito bom em relação a todo treinamento, seja nos momentos para fechar o curso, pós-curso, para saber como que está desenrolando todo o treinamento. O que eu levo de valioso do treinamento é o conhecimento. A água do treinamento é o conhecimento. A água do treinamento é o 1930. Você tem que continuar e 2004... Fala de 2021. Fala. Obrigado.